Frente para o Barcos, na direita para o Luan, o Grêmio vai tentando achar o espaço, olha o Luan, na individual, largou para Dudu, vai fazer, gol! Fernando Cardoso contra, estufou a rede na marca de 38 minutos do primeiro tempo, para a festa do torcedor, manda coração para a galera do Dudu, para furar a retranca, na velocidade, um cruzamento rasteiro que surpreendeu o Brasil, Fernando Cardoso, ele de novo, botou contra o próprio patrimônio, tentou salvar, não deu, botou no fundo da rede, e o Grêmio abre o placar na arena! Olha a bola roubada pelo Luan, cara a cara com o Luiz Miller, pode marcar, cortou a marcação, vai fazer, vai fazer, vai fazer! GOOOOOOOL! Luan, estufou a rede do Brasil pela segunda vez, na marca de 3 minutos e meio do segundo tempo! De novo o lance, roubou a bola do Ender, cortou o Luiz Miller, cortou o Ender, e com toda a categoria da joia tricolor, Luan empurrou para o fundo da rede para fazer 2x0, e esse lance aí vai dar polêmica, vai dar reclamação, já está dando, aliás! O Luan levantou os braços, a bola bateu nas mãos dele, ele não quis nem saber se aproveitou da jogada e mandou para o fundo do gol! 2 para o Grêmio, 0 para o Brasil!